Famílias de baixa renda e trabalhadores informais terão auxílio emergencial de R$ 600 para enfrentar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O repórter Glauco de Queiroz conta os detalhes pra gente agora. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. E como você disse, esse auxílio será pago a pessoas de baixa renda e a trabalhadores informais. E de acordo com o texto, que ainda deverá ser aprovado pelo Senado Federal, o auxílio será pago por três meses, mas esse prazo poderá ser prorrogado. Na primeira versão do texto, o valor era de R$ 500, mas o governo aceitou aumentar para R$ 600. Em nota, o governo federal informou que mais de 24 milhões de brasileiros serão beneficiados com essa medida, que deverá aliviar os danos sociais provocados pela epidemia do novo coronavírus. Não terá direito à ajuda quem já recebe algum benefício assistencial ou previdenciário, Bolsa Família e Seguro Desemprego. E esse auxílio será pago por bancos públicos federais por meio de contas do tipo Poupança Social Digital. Entre esses bancos está a Caixa Econômica Federal, que ontem anunciou um aporte de R$ 33 bilhões em créditos para o setor agrícola, para as santas casas e também para o capital de giro das empresas. A Caixa também reduziu os juros do cheque especial, do cartão de crédito e de outros produtos. Renata, com você. Tá certo Glauco, obrigada pelas suas informações.